e galera bem-vindo ao canal seja como for Deus abençoe sua casa sua família Deus abençoe seus projetos vamos para mais um acampamento só que dessa vez de barraca mais uma vez né de barraca e hoje eu tô com a minha motinha minha guerreira minha fãzinha 125 e ela vai me levar até ali ó lá no topo lá que é o pico do Ibituruna aqui em Governador Valadares vou subir de moto até lá arrumar barraca e aproveitar a noite nesse vídeo vou fazer só umas imagens é para fazer o registro mostrar a vibe do acampamento porque tem vídeos anteriores aí que eu já acampei na Ibituruna e eu mostrei mais detalhado as coisas nesse vídeo vai ser só para curtir essa vibe do pico da Ibituruna ver o pôr do sol e o nascer do sol também desde já agradecer todo mundo aí que tá curtindo que tá se inscrevendo muito obrigado pelo feedback de vocês tô num momento bem legal da minha vida aí onde faço o motorhome tô construindo motorhome e ao mesmo tempo fazendo as trilhas e acampamentos é tem meu Instagram quem quiser me acompanhar lá para ver mais em tempo real é arroba bob alves aí vai tá lá logozinho do seja como for beleza então é isso aí galera vamos acampar E aí pessoal tá anoitecendo aqui no pico da Ibituruna E aí pessoal tá anoitecendo aqui no pico da Ibituruna E aí como sempre aquele sol maravilhoso aqui tudo laranjado que massa a nossa cidade Governador Valadares na parte da noite aqui do alto do pico da Ibituruna se meu celular focar né ajuda é como a gente fala é ela tem um formato de uma guitarra aqui onde tá meu dedo é o corpo o corpo dela aí seguindo para cá é o braço da guitarra e só anoiteceu aqui no pico da Ibituruna já montei minha barraca e já deixei ali no esquema para poder já dormir e daqui a pouco fazer minha janta também aí eu tô aqui nesse lugar onde é a rampa onde faz o voo livre pessoal tava pulando a noite mais cedo e aqui tá a nossa cidade Governador Valadares ao fundo do alto do pico da Ibituruna E aí galera tá na hora de fazer meu rango preparando aquele miojo como eu vou passar só uma noite mesmo fazendo miojo aqui na aqui na panelinha servido de um bacon esse bacon aqui para que fritei tem mais esses pedaços que eu vou fritar também fazer um suco aqui no sucozinho só passar a noite mesmo rapaziada olha aí olha o vento que tá dando tá entortando na barraca inteira olha olha isso o vento tá muito forte cortando muita barraca olha aí olha aí olha aí olha aí mas E aí galera, como é que está a barraca, essa ventania toda, a noite toda ela deu aquela entornada, né, por causa do vento bater na lateral, que eu estou aqui, ó, ficou desse jeito, está ventando muito. E aí E aí Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado aí a todos vocês que estão acompanhando o canal, está curtindo, se inscrevendo, eu agradeço de coração. O vídeo de hoje foi um vídeo também rápido, só para mostrar como é que é a vibe mesmo do acampamento ali no Pico do Ibituruna. Não tem outros vídeos, ó, se eu não estou enganado, mas dois vídeos lá atrás, lá no começo, onde eu já acampei ali também, eu mostro mais coisas de lá. Beleza? Muito obrigado a todos que ficam até o final aí do vídeo e Deus abençoe a vida de cada um.